Fique atento à Lei Aldir Blanc. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais publicou no dia 25 de junho uma nova resolução que estende o prazo para finalizar a liquidação e os encaminhamentos dos pagamentos e contratualizações feitas em 2020. As ações da Lei Aldir Blanc em Minas Gerais deverão ser executadas até 31 de dezembro deste ano. A resolução também amplia o prazo para a prestação de contas da lei, alterando para 30 de janeiro de 2022. Para saber mais sobre essa e outras informações, acesse portalamm.org.br